O governo do Piauí lançou ontem o programa Aqui Tem Turismo. Esse evento contou com a apresentação do Sistema Estadual de Incentivo ao Turismo que tem o propósito de incentivo ao setor por empresas privadas. Estou muito feliz aqui, também no segmento do turismo, fazer o dever de casa, apresentar para a sociedade piauiense todo o planejamento que já foi concebido na época do plano de governo das eleições e agora se materializa em ações concretas, como o plano de mar, que já foi contratado com uma grande especialista, a Marta Poggi, com uma lei do Cietu, que vai garantir recursos para financiar rotas, passeio, todo o trade turístico, como também o observatório, que está sendo feito pela Fadex, Universidade Federal do Piauí, a política como um todo, o novo plano estadual de turismo, também apresentando o nosso planejamento para o turismo escolar, para a qualificação de todos os profissionais do setor turístico, bares, restaurantes, hotéis, guias turísticos, também o turismo criativo, que vai despertar novas rotas turísticas baseadas na economia criativa, nos artesãos, nos pequenos agricultores, para levar o turismo também para lugares que não são tão percebidos pelos turistas de forma geral. Então, tudo isso a gente apresentou aqui, eu não tenho dúvida, que a gente está preparando o nosso grande navio do turismo para caminhar na direção certa, sem intercorrências, sem sobressaltos e garantindo o Piauí com um grande potencial turístico. Olá, 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 olá. Obrigado.